Música Nessa semana nós lemos duas paraxodes juntas que na verdade acabam tratando basicamente do mesmo assunto que é a construção do Mishkan. Peraí, mas já falamos da construção do Mishkan. Não, não. Quando a gente falou antes eram as ordens de Deus para a construção do Mishkan e agora nessas duas paraxiotas a gente vai falar sobre a construção que realmente aconteceu. Então não só como um comando de Deus, mas como algo que está sendo realizado na prática. Interessante que foi escolhido um homem chamado Betzalel. Ele vai ser como o arquiteto-chefe, ele que vai supervisionar toda a construção, tanto da estrutura do Mishkan, desse templo móvel, quanto de cada utensílio que está sendo feito. Então ele vai supervisionar, ele está o dia inteiro circulando, vendo se as coisas são feitas da maneira correta. O que chama atenção é que Deus, quando ele está falando sobre Betzalel, ele fala que ele foi iluminado com muitos níveis de sabedoria. Só para ter um exemplo, olha as linguagens que o versículo traz para a gente, que ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha sabedoria, ele tem entendimento, ele tem conhecimento, e ele sabe tudo sobre os trabalhos para fazer o Mishkan. A grande pergunta, de novo, se ele é como se fosse o arquiteto-chefe, o que ele precisa saber é como fazer a construção. É isso que Deus tinha que ter iluminado ele. Por que tantos níveis de sabedoria Deus deu para o Betzalel? A resposta é que toda vez que a gente faz um ato, esse ato, ele vem junto com uma intenção. Deus, ele sabe a intenção de cada pessoa, mas os seres humanos não sabem. Então, por exemplo, quando a gente vê um ato de doação, uma pessoa veio na frente de todo mundo, tem uma pessoa necessitada, ele vai lá, ele dá um abraço para o necessitado, ele dá um dinheiro. A gente não sabe, mas tem uma câmera filmando, na verdade é uma propaganda política, ele quer mostrar que ele se preocupa com os pobres. Ele fez um ato bonito, ele ajudou o necessitado, mas a intenção dele foi horrível. Ele não quer ajudar ninguém, ele quer ganhar votos, ele quer mostrar quanto ele se preocupa com o povo, até ele chegar lá no governo. Depois ele não vai se importar com mais ninguém. Então a intenção dele é horrível. A gente olhando não sabe qual é a intenção de cada um, mas Deus, ele sabe o coração, junto com o ato, o que está sendo doado? Se é um ato verdadeiro de doação, ou se é uma coisa egoísta para parecer, para mostrar que você é uma pessoa bondosa. Temos um problema técnico aqui, que os materiais para construir o Mishkan, eles foram doados pelo povo. Mas a gente não sabe exatamente a intenção que cada um doou. Teve uma pessoa que doou, porque ele quer ajudar a construir, ele quer um lugar para a residência de Deus no mundo, ele está fazendo de todo o coração. Mas tem um outro que ele está doando, porque está todo mundo vendo, ele não quer ficar de fora, ele quer aparecer também junto com todo mundo, ele não quer ficar por baixo. Se o vizinho dele doou, ele também quer doar. As intenções dele são horríveis. Então agora, dentro do Mishkan, tem alguns utensílios que eles são mais sagrados e tem utensílios que são menos sagrados. Então, por exemplo, o Betzalel recebeu a doação de uma joia de ouro. Ele pode usar o ouro para um utensílio mais sagrado, como o Arona Kodesh, ou esse ouro pode ir para um outro utensílio, um utensílio secundário. Como, por exemplo, uma colher que vai ser usado num outro utensílio. Como ele decide agora para onde vai o ouro desse anel? Então, Deus iluminou o Betzalel com todos os níveis de sabedoria. Ele sabia olhar para o material e ele sabia ver a intenção do doador. Se isso foi doado com intenção boa ou se isso foi doado com uma intenção egoísta. Todas aquelas doações, que eram doações feitas de coração, elas foram para os utensílios mais sagrados. E todas aquelas doações que foram feitas sem coração por motivos egoístas, elas foram usadas nos utensílios menos importantes. Então, essa era a sabedoria do Betzalel, de saber dividir entre as doações com mais intenção e com menos intenção. Aconteceu uma história muito interessante na época do Rafraim Voloshner, Zeher Tzadik Livraha. Ele construiu a primeira Yeshiva, ele era um grande aluno do Gaon Mivilna. E ele construiu a primeira Yeshiva, no modelo que a gente tem hoje em dia, das Yeshivot. E ele tinha um senhor que era o responsável por Angariá Fundos. Ele ia passando de casa em casa em todos os judeus da região. E ele vai juntando dinheiro para Yeshiva, Baruch Hashem. Tem pessoas que ajudam bastante. Eles conseguem manter a Yeshiva, conseguem ter muita Torá. É uma Yeshiva que cresceu e floresceu e trouxe muita Torá para o mundo. Esse senhor que juntava o dinheiro para Yeshiva, ele começou a ficar velhinho, começou a ficar pesado para ele. E o dia inteiro fica andando de casa em casa. Ele foi falar com o Rafraim Voloshner, falou, ah, está pesado para mim. A gente pode comprar um cavalo, uma carroça, para pelo menos eu poder ir no cavalo, não precisar caminhar tanto. Está me cansando muito. O Rafraim, obviamente, que concordou. Eles compraram o cavalo, compraram uma carroça. E agora ficou muito mais fácil para esse homem poder recolher dinheiro para Yeshiva. Mas teve um fato interessante que aconteceu. Tinha um grande doador. Todos os anos ele doava com alegria. Mas, a partir daquele ano, ele parou de doar. Então, o Rafraim, da primeira vez, falou, vai ver que ele está com algum problema financeiro. No primeiro ano não doou, no segundo ano não doou. No terceiro ano, ele escutou que o homem, Baruch Hashem, estava muito bem de dinheiro, não está passando por nenhuma necessidade, por nenhuma dificuldade. Então, ele foi falar pessoalmente com o homem e falou, olha, você sempre foi nosso grande doador. Você sempre ajudou muito Yeshiva. Por que você parou de ajudar? Então, esse homem falou, olha, vou ser muito sincero. Eu sempre apoiei o seu trabalho, mas até o dia que eu vi que vocês estão usando o dinheiro das doações para comprar um cavalo e uma charrete. É para isso que eu estou dando o meu dinheiro para comprar cavalo? Então, olha o que o Rafraim respondeu. Da mesma forma que o Betzalel, na construção do Mishkan, ele sabia exatamente para onde vai cada doação. Deus também ilumina as pessoas. Ele falou, você não precisa se preocupar. Se a tua doação, ela é feita de coração, Deus vai fazer que tua doação vai para um livro de Torá, vai para ajudar um aluno que passa o dia inteiro estudando. Aquele que doa sem coração, esse sim o dinheiro dele vai para o cavalo. Sempre que a gente faz um ato, e esse ato é com as intenções corretas, isso é aceito com alegria por Deus, é melhor um ato pequeno, mas que é feito com as intenções corretas, do que um ato grande que é feito com egoísmo. Então, vamos tentar trabalhar, fazer as coisas com o coração, fazer as coisas com a intenção correta, que isso com certeza é uma garantia que todos os nossos bons atos, eles vão ser aceitos com alegria pelo Criador do mundo. Shabbat shalom. Shabbat shalom.